Oi gente, nesse vídeo vocês vão ir comigo no Garden. Como eu falei no vídeo anterior, esse aqui é um vídeo bem especial. Vocês sempre gostam bastante de vídeos que eu posto assim, ou nesse Garden, ou quando eu mostro plantas em algum outro lugar. E como sempre a minha irmã gravou as imagens desse vídeo, enquanto eu estava escolhendo as plantinhas, enquanto eu estava escolhendo as suculentas que eu fui comprar. Dessa vez com mais calma, a qualidade da imagem está melhor, então dá para vocês verem as plantinhas com mais detalhes. É lógico que não dá para mostrar tudo, não dá para mostrar todas as plantas, todos os cantinhos do Garden, porque é muita coisa. Mas então, tenho certeza que alguém vai perguntar. Esse Garden fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E eu fui na primeira semana de dezembro, peguei um restinho da Black Friday ainda. Tinha algumas promoções na Black Friday em si, eu não cheguei a ir lá. Eu estava indo muito nesse Garden, quando eu tinha que comprar componente para substrato, tipo perlita. Mas aí acabava que eu tinha que ir praticamente toda semana lá, comprar uns pacotes menores que eles vendem lá. E aí eu resolvi comprar em quantidade maior pela internet. E aí nunca mais eu tinha ido lá no Garden. E começando então por essa parte das mudinhas menores, das suculentas nos vasinhos número 6. Que é uma das partes que eu mais gosto, sempre tem bastante opção, bastante variedade de suculentas. Várias que eu não tinha, várias suculentinhas diferentes. E eu adoro comprar elas nesse tamanho aí. Porque além de ser bem baratinho, dá para você ver bastante elas se desenvolver. E geralmente nessa parte aqui é a parte que eu mais demoro. Porque eu sempre gosto de olhar suculenta por suculenta. Porque são suculentas simples, mas dá para você achar muita mudinha diferente. Eu gosto de pegar suculentas que eu ainda não tenho. E eu sempre encontro uma ou outra diferente. Eu diria que de todas as suculentas que eu tenho, uns 40, 50% das suculentas que eu tenho. Eu comprei assim em Garden, em supermercado, em loja de material de construção. Várias, várias. Eu comprei assim vazinho número 6. E hoje em dia eu tenho um monte. Estão enormes, bem bonitas. Às vezes a gente olha uma suculenta, um cacto pequenininho assim, uma mudinha bem pequena. E não dá nada para ela. E aí daqui a um ano ela está enorme e linda demais. Mas aí vai dar preferência, né? Tem gente que prefere comprar uma suculenta, um cacto já adulto. Eu particularmente prefiro comprar menorzinho. Que aí sai a muda mais barato. E aí eu gosto de ver elas se desenvolverem também. E aí eu gosto de ver. vendo aí vários desses arranjos lindos demais, lá sempre tem um arranjo mais bonito que o outro. Falando em arranjo, eu fui lá justamente pra comprar umas plantinhas, comprar uns vasinhos pra mim fazer arranjo. Inclusive tem aí vários pra vocês se inspirarem. Os arranjos que eu faço dependem muito de como eu tô no dia, do quanto eu tô inspirada. Mas geralmente eu não faço esses arranjos enfeitadinhos, com bichinhos. Eu coloco assim várias suculentas, eu gosto de arranjo bem cheinho. E eu tô pensando em fazer um arranjo com umas mudas menorzinhas. Essas suculentas aqui eram todas plantadas em vaso número 11, que também ficariam lindas aí numa cuia bem grandona. Essas suculentas maiores assim em vasinho número 11, toda vez que eu vou lá eu compro uma no vasinho número 11, ou duas. E sempre quando eu vou lá é difícil escolher uma só. Mas dessa vez que eu fui lá, olhando especificamente aqui nessa bancada, que por sinal eu achei bem bonita, bem colorida. E com várias suculentas que eu ainda não tenho, foi até difícil escolher um vasinho só. Mas aí eu tava olhando ali minuciosamente cada suculenta que tava na bancada. E aí eu achei um vasinho, um único vasinho dessa suculenta, que eu achei muito bonita. Não tenho ideia da identificação dessa suculenta. Lembra um pouco um Ionium, mas não tenho certeza. E tinha outras suculentas aí bem bonitas. Já faz uns meses que eu tô enamorando essas Equeverias Pinted Frius, Pinted Frius. Mas eu tô achando ela um pouquinho carinha ainda, tô esperando o preço dela baixar um pouco pra mim comprar. Mas olha só que linda que ela tá, a cor que ela tá. Não sei se no vídeo dá pra vocês terem noção do tamanho desse sedum rubrodictum aqui. E da coloração que ele tava. O meu não fica tão neon assim, tão vermelhinho. O meu fica um verde bem mais escuro. E esse aqui, as folhinhas estavam enormes. E quando eu falo que não dava prestar atenção em todas as plantas, é disso que eu tô falando. Olha só a minha cara aí, olhando pras suculentas. Tem planta no chão, tem planta nas bancadas, tem várias cuias aí que ficam penduradas. Então você não sabe pra qual planta olhar. Eu falo que lá é um paraíso pra quem gosta de planta. E não só suculentas. Suculentas, cactos, folhagens, flores, frutíferas, lá tem de tudo. E eu me sinto com a energia renovada toda vez que eu vou lá. Depois de sair de lá e ver tanta plantinha, tanta suculenta bonita desse jeito. Dá vontade de trazer uma de cada pra casa. Aos poucos eu tô começando a comprar algumas folhagens, também algumas flores. Algumas orquídeas que eu gosto bastante também. Tudo culpa desse gado, hein? Porque é impossível você chegar lá e não se apaixonar por pelo menos uma plantinha diferente. Sério, é uma experiência muito boa. Queria muito que tivesse um desse na cidade de cada um de vocês. Pra vocês verem o quanto é bom você ter um lugar que você se sente acolhido desse jeito. Que tem tanta plantinha bonita desse jeito. E planta acessível aí pra todos os bolsos. Mas sei bem que não é assim. Na cidade que eu morava lá no Nordeste, não tinha um lugar que vendesse plantinha desse jeito. As plantas sempre vinham de outra cidade, bem longe. Já chegava lá tudo estiolado, tudo cumprido às suculentas. Quando chegava alguma plantinha por lá e era sempre bem caro. Ou às vezes acontece de a gente morar perto de um lugar que nem esse garden que eu vou. E não conhecer, que nem eu vim conhecer esse garden em 2019. Foi a indicação de uma amiga. Sou cliente desde aquela época. E pelo que eu me lembro lá em 2019, não tinha tanta suculenta como tem aí hoje em dia. Como tem aí nesse ano de 2021. Mas não tem jeito, as suculentas viraram tendência mesmo nesses últimos anos. E não é pra menos, né? Não tem como você não gostar de suculentas. Olha só que bonitas, que lindas que elas são. E não tem como você não gostar de suculentas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto